Eu não vou te olhar nos olhos nem o meu, eles podem revelar o meu segredo. Eu pensava estar curado, foi engano, o nome errado, mas bastante bem de novo, também não desistia. Vou fingir com esforço sobre o plano, e faz tempo eu te esqueci, que não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim, nem o braço desse amor. Eu não posso me entregar à tentação, que ao meu pobre coração, trouxe tanto de inção. Eu vou te jurar, que não há mais sentimento, se preciso for invento, que tem outro em minha vida. Eu vou te dizer, que não há mais minha amada, mas que não me ocorre em nada, se quiser ser minha amiga. É melhor te evitar, reprimir o meu desejo. Eu vou te jurar, que não há mais sentimento, se preciso for invento, que tem outro em minha vida. Eu vou te jurar, que não há mais sentimento, se preciso for invento, que tem outro em minha vida. Eu vou te jurar, que não há mais sentimento, se preciso for invento, que tem outro em minha vida.